E aí galerinha, segunda partida, segundo round, eu tô aqui, vamo lá, vamo lá, vamo lá Nada de camperar minha gente, por favor, camperou, maçarico vai cantar hein, camperou, maçarico canta Ficou parado, corre, corre, sem parar Brincadeira hein, Z-Box Gaming, pô, hoje não é assim não fiat, chega devagar Nossa, um revive de 20 só pra me morrer né, tô sabendo, tô sabendo Opa, opa, não faz isso não Ah, o pessoal começou a dançar na minha vida, nem andei, eu ia andar pro pessoal já ver Tá bom, então mato, vai, atira eu atiro Cadê meu povo, meu povo Estou ouvindo, pá, brincadeira hein mano Pra não ficar um KD de zero né, essa coisa Vem comigo, que é só alegria Opa, calma gente Ó a conversa, essa conversa, eu nem sei falar, vocês tão falando em inglês? Eu não tô entendendo o que vocês tão falando aí, é muita informação pro meu cérebro Avançado né Ah neto, sem camperar neto, por favor Caralho velho Eita porra, cuidado aí Morre, 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 morre Mano, esse neto é um camper de primas, caraca moleque, que isso Morreu Opa, que isso Que isso Ô louco É, pra não ter deixado de se matar pelo menos uns três né, pra falar, nossa, mato, mito É, pra não ter deixado de se matar É, pra não ter deixado de se matar Corre champs Corre champs, todo mundo quer te matar É, pra não ter defunto essas horas, eu tô lambendo poeira, mas se você fala, não Deixa ele me matar né, tá bom Nossa É isso, veio na perseguição secamente Sai neto Sai neto, sai neto Sai neto entre os champs, matando tudo Opa, mais um levelzinho Pessoal, só na granete Pessoal, só na granete Pessoal, só na granete Pessoal, só na granete Esse time aqui tá demais Vamos jogar mais que eles Não deixa matar ninguém Pessoal ficar correndo no mapa Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Ainda parede de atirar pra confirmar o nome Deixa eu ver quem é mesmo Vamos confirmar isso ai Tô louco Tô louco Tô louco Hehehe Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Cadê o povo que matou o cara Ai ai Opa, calma aí fiote Mais um Mais um Tô vendo Será que agora é o finalzinho É a pistola? É a pistola? É isso mesmo produção? Ah brincadeira hein O segundo route pra fechar a noite e to matando todo mundo matando todo mundo nossa já saiu se der do mal em só qualidade com esse garoto aí só sucessagem ou fi você não participou lá do do The Voice Kids lá fi mano você já ia ganhar um prêmio lá fi vai me postar no meu canal aí pelo menos é dois double matei tudo matei tudo não acredito olha eu lá ó mata tudo fi mata tudo galera muito obrigado pelo seu like seu favorito se inscreve no canal é nóis eu e meus parças vou até identificar vou até identificar no livro do outro lado o Hanna Zika Vírus Luan e o Tony Tony Stark Zika da balada o Mike canta muito hein você é louco hein Spend my days on cloud 9 yeah now wouldn't that be nice Someday maybe I'll find the key to the good life Spend my days on cloud 9 yeah now wouldn't that be nice Tchau, tchau.